Normalmente, a Karen paga por mês cerca de 300 reais de energia elétrica, mas ela levou um susto com a conta do mês de janeiro, um aumento de quase 100 reais no valor da fatura. A minha conta de luz costumava vir de 250 a 300 reais. O mês de dezembro veio 366,16 e esse mês agora veio 458,96. Só que antigamente a gente usava mais eletrodoméstico do que agora, bastante alto. Eu acho que teve algum erro, né, porque para aumentar tantos assim, né, provavelmente teve algum erro, porque antigamente a gente usava bem mais eletrodoméstico, tudo, e agora quase não estamos usando e aumentou bastante. Ela mora com um marido e uma filha e divide o terreno e a conta de luz com os pais, mas Karen afirma que os ventiladores e o único ar-condicionado da casa são pouco usados. O ar-condicionado a minha mãe liga só à noite para refrescar o quarto e logo desliga. O ventilador a gente liga só quando está muito quente mesmo, e também quando começa a refrescar a gente já desliga. E televisão é desligada, as luzes são desligadas, é ligada só onde a gente está, o local que a gente está, e a televisão praticamente é ligada só à noite, durante o dia não é ligada. Outros consumidores também têm registrado indignação com o aumento do valor das faturas emitidas pela Celesc no mês de janeiro. No entanto, a companhia informou que não houve nenhum reajuste ou cobrança adicional. A Celesc justifica o aumento na conta de luz por causa do calor dos últimos dias, pois com isso aumenta também o uso de eletrodomésticos, como ventiladores e ar-condicionado. E quanto mais energia for consumida, maior vai ser o valor final da conta. Agora, o aumento de consumo que o pessoal reclama aqui na concessionária é em virtude do calor. O calor está aí, todo mundo está vendo que tem esquentado muito, muitos eletrodomésticos ligados, é o ar-condicionado, é o ventilador, é a geladeira, enfim, isso aí consome energia elétrica. E a energia elétrica da Celesc é escalonada, quanto mais você gasta, mais você paga. Então, se você vai para um patamar mais elevado, além de pagar uma tarifa mais alta, você vai incidir em impostos mais altos em cima. Por exemplo, o CMS, até 150 kW é 12,5%, acima de 150 kW passa a ser 25%. Isso aí ocasiona o quê? Um aumento muito maior na fatura de energia elétrica. Giocondo explica que o último reajuste feito pela Celesc foi em agosto do ano passado e que não há previsão para um novo ser feito. Além disso, ele diz que a bandeira tarifária está verde desde dezembro. E por causa do calor no mês de janeiro, houve um recorde de consumo de energia no estado durante três dias. A Celesc, ela registrou nos últimos dias 15, 16, 17, os maiores picos de demanda, recorde da história dela, foram de 14.800 MW, passou de 15.000, então isso aí em virtude do calor. Agora, refrescando um pouco mais, logicamente as tarifas devem, as tarifas nas faturas devem baixar normalmente. Com o calor que não está dando trégua, o jeito é economizar em outros gastos para poder pagar a conta de luz. Cada coisinha tem que apertar um pouquinho. ou se compra uma coisinha um mês, outro mês não compra. Aí estamos levando assim, né? Aí agora com essa luz a gente se apavorou mais ainda. Não sei mais o que a gente faz. Tanto que esse calor, estamos tomando banho até gelado para poder não gastar tanto. Mais gelado que quente, né? Porque está complicado mesmo. A situação está bem complicada mesmo.